Tchau! 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 E aquela brilha, e aquela fome de bola E aquele tango, e aquela dama da noite E aquela mancha, e a fala oculta E no fundo do quintal morreu Morria a cada dia, dos dias que eu vivi Cerveja que tomo hoje, é apenas em memória Dos tempos da Paner A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora Nas asas da Paner A maior das maravilhas foi, voando sobre o mundo Nas asas da Paner Em volta dessa mesa, velhos e moços Lembrando que já foi Em volta dessa mesa, existem outras Falando tão igual Em volta dessa saída, Deus